Hora do recado do telespectador! Vem comigo! Abração do nosso amigo Adel Mário Lopes! Esse é a audiência fixa! Tem uma televisão pequenininha lá, lá, moleque? Tá com as gordinhas, assim? É! Ele manda foto pra mim todo dia, tá ligado com a gente... O Marquinhos! E a turma aí, os motoristas da prefeitura, o Marquinhos fala... Manda abraço pros motoristas da prefeitura! Eu mando o Marquinhos todo dia! Ô, tamo junto! 9911-1443, tá lá! Boa tarde, Nico e equipe! Estamos aqui em Teófilo Antônio, já ligadinhos no balanço! Manda um beijo pro meu esposo, Aislan! Manda um beijo pro Aislan! Ô, Aislan! Beijo! Hã? Ah, pedi um beijo, olha lá! Eu não posso mandar beijo pra ele, não! A Bíblia fala, ósculo santo! É o beijo! Manda um beijo pro meu esposo, Aislan! Hoje ele merece! Fez o almoço, ficou uma delícia! Ah, ah, ah! Ah, você é... Ó, a Geliane é interesseira, né? Dando um beijo pra ele só por isso? Ah, não! Não, ele é fera, ele é fera! Próxima! Boa tarde, Nico! Quinta, minha princesa fez o quarto mês-versário! Mês-versário é mês! É! Manda um abraço pra Sofie Emanuele, sua vovó Rose... Rose? Vovó Rose, do bairro São Paulo! Amamos você, Nico! E eu amo vocês! Meu bairro São Paulo! Hã? Meu bairro São Paulo! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Carla do Jardim Primavera! Manda um alô para a minha princesa Maria Sofia, que fez seis aninhos! Quero dizer pra essa princesa linda, que Deus me presenteou com a chegada dela! Que Deus continue derramando saúde, paz, amor, alegria, felicidade, sabedoria, respeito e muita inteligência! Seu programa é o máximo! Ó! Olha lá! Seu programa é o máximo! Arrasa! Toda a região de GV! É! Pra todo lado! Nico! Cantem parabéns aí pra Maria Sofia! Ah! Pediu pra cantar! Aí é conosco, né Lamonier? É nessa dupla imbatível! Três! É! Parabéns a você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Aí sim, Lamonier! Nós podemos montar uma dupla, Lamonier! Pra cantar, ué! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tô bem! Eu gostaria que você mandasse um abraço pro meu irmão amigo! Para o irmão amigo Laércio! Ele está comemorando mais um ano de vida! Ele é da cidade de Almenara! É, o Laércio não é bobo não, hein! Aqui, Lamonier! Ah! Churrasqueira dele, filho! É, Jarão! Nós não fomos lá em Almenara ainda não, hein! Parabéns pra ele! O próximo churrasco do Laércio nós vamos aparecer aí! Olá, Nico! Você é um excelente apresentador! Eu tô aqui, ó! É, ó! Ô, Nico! Manda um balanço pra nós aqui, hein! No bairro Zaru! Nanuque! Aqui é o Claudice, a princesa Priscila! Olha ele aí! Olha o Zaru! Bairro Zaru! Balança, Nanuque! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Matheus! Manda um abraço pro meu irmão Guilherme! E outro pra minha mãe e meu pai! Tamo junto! Só não fala onde é que você tá, Matheus! Qual bairro e qual cidade? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou de GP! Bairro São Pedro! São Pedro lá! É impressionante, né, ué? Fala, Bairro São Pedro! Ele dispara a buzina mesmo! É incrível! Nem espero eu falar que ele mora lá, o Gabigol! Você deve ter esbarrado com o Gabigol aí, Luciene! É fácil identificar ele, né? Ele vem andando pela rua, você vê de longe! O rosto dele é assim! Sabe o que é a bolacha Maria? O rosto dele parece uma bolacha Maria, assim, ó! Amo o seu programa! Você e sua equipe são noto o que, Lamont? Cadê o Josué? Não aguentou nem gritar mil ontem? Aí ele vem um dia assim! Ele tá em Jericó! Você brinca demais! Parabéns pelo... Parabéns pelo seu trabalho! Que Deus continue abençoando vocês! Um beijo, Luciene! Esse menino me mata de rir aqui! Fala, meu amigo Nicomédez! Aqui é o Fidelis, meu amigo! Amigo e irmão! Passando pra desejar-lhe muito sucesso! Você é guerreiro e merecedor! Um forte abraço! Ailton Fidelis! Meu amigo! Amigo da minha família! Família Fidelis! Mora no nosso coração! O irmão do Ailton, inclusive, é casado com a minha prima! Valeu, Fidelis! Saudade de você, garoto! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu tô joia! Graças a Deus! Aqui é a Claudete do Bairro Planalto GV Planalto! Tenho amigos lá! PC, Dona Esté, PCzinho, Patrícia, Malu, Maju... É, João... É, Bataró... O Joel, Elinéia, Rebequinha... Todo mundo! Aí! Passando aqui no seu programa, que eu amo, para desejar um feliz aniversário à minha netinha Emanuele, que completou 5 aninhos, quinta! Um abraço a você, toda a sua equipe, você são nota mil! Falou a Claudete! Daqui a pouquinho tem mais mensagem no WhatsApp! 9, 911-1443...